Olá, boa tarde! Hoje é quinta-feira, dia 16 de maio de 2024. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Smênia Keller e começamos com os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade Mesa Redonda antes do voto acontece amanhã em parceria com a Prefeitura. Contribuintes ainda podem renegociar as dívidas do DMAI pelo programa Refins Era Tudo. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você Apoiado pela Prefeitura de Uberlândia, o projeto Antes do Voto é uma iniciativa da Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais e será realizado nesta sexta-feira a partir das 8 da manhã no auditório da CDL. A programação contará com uma mesa redonda composta por representantes da Justiça Eleitoral e abordará temas como o registro de candidatura, propaganda eleitoral, participação feminina na política, contas eleitorais e condutas vedadas em campanha. Acesse o portal da Prefeitura e se inscreva! Últimos dias para renegociar as dívidas com o DMAI por meio do Refins Era Tudo. Os contribuintes com débitos vencidos até o dia 31 de dezembro de 2022 junto ao DMAI têm até o final do mês de maio para aderir ao Refins Era Tudo. O programa é da Prefeitura de Uberlândia que, na versão do DMAI, possibilita a renegociação de dívidas de água, esgoto e coleta de lixo. Quem adere pode obter descontos sobre juros e multas que chegam a 100%, além do parcelamento da dívida. Até o momento, mais de 4 mil renegociações foram realizadas. Para fazer a negociação, o munícipe deve procurar a plataforma de atendimento na autarquia, que fica na Avenida Rondon Pacheco, 6400, no bairro Tibere. Vamos a um breve intervalo e na volta tem o Giro de Notícias. A triste situação que o Rio Grande do Sul enfrenta pode ser amenizada com a sua ajuda. Estamos arrecadando alimentos não perecíveis, roupas, itens de higiene e cobertores. As doações serão recebidas na Quadra Lagoinha, localizada na Rua Pio 12, na Prefeitura de Uberlândia e no Centro Municipal de Cultura até sexta-feira, dia 17. Para dúvidas, ligue 3239-2620. E para recolher doações, entre em contato com a Defesa Civil, 99812-5848. Sua ajuda faz muita diferença. Uma iniciativa do povo de Uberlândia. O para-atleta Rodrigo Parreira está entre os representantes da Seleção Brasileira no Campeonato Mundial de Atletismo Paralímpico 2024. A competição começa nesta sexta-feira e segue até o dia 25 de maio em Kobe, no Japão. Rodrigo integra a equipe formada a partir de parceria Futel e Praia Clube. Boa sorte, Rodrigo, em mais uma competição. A campanha Ajude o Rio Grande do Sul recebe doações até amanhã. Você pode participar deixando os donativos em um dos três pontos oficiais de arrecadação. Anote aí. Centro Administrativo Municipal, Centro Municipal de Cultura e Quadra do Núcleo Esportivo Lagoinha. O atendimento vai das oito da manhã às cinco da tarde. Até o momento, mais de 75 toneladas de produtos foram arrecadados. Ontem, a campanha ganhou reforço do Circo Estoril, que repassou ao município meia tonelada de alimentos arrecadados na meia entrada solidária da sessão das oito da noite. Ontem, também, o prefeito Odelmo Leão esteve na quadra do Lagoinha. A visita ocorreu junto a parceiros de logística para iniciar os preparativos para o transporte dos donativos. A edição de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Edição Daniela Aires. Tradução em Libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Berlândia. Fazer mais, fazer bem. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.